Todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Quem falou isso foi Deus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? O adultério é egoísmo. Quem olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já fez adultério. Possuir uma pessoa a fim de usá-la para si é diabólico. Ninguém é dono de ninguém. A mulher não é uma coisa que o homem compra para ter em casa a seu serviço. E ela não casa só para ter alguém que satisfaça seus desejos. Sobre o casal existe um sonho de Deus. São família, são iguais e quando vive no amor tem a presença de Jesus entre eles. Deus seja louvado pela família cristã. Deus seja louvado pela família cristã. Deus seja louvado pela família cristã. Deus seja louvado pela família cristã.